O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um teste com um pouco mais de calma no jogo Horizon Zero Dawn, recém-lançado pelo PC, um Waze exclusivo. Do poderoso PS4, que muita gente está esperando colocar as mãos nesse jogo. O jogo que saiu com um bom preço na Steam e depois eles acabaram aumentando o preço. A galera reclamou muito, parece que o jogo já está craqueado, inclusive. E o vídeo que eu fiz de teste foi um vídeo retirado de uma live. Se você não me segue ainda na Twitch, me segue lá na Twitch para poder acompanhar todas as lives do canal. E várias coisas bizarras aconteceram. Glitch, gráficos. O jogo conseguiu consumir os 8 GB de memória principal da placa de vídeo, ou seja, 8 GB de VRAM. Transbordou. Foi para a memória principal do computador e estava ocupando mais de 20 GB. Algo que eu nunca tinha visto em nenhum jogo. E o jogo ficou ali em muitas partes com 40 e poucos quadros, muita queda, muito stuttering. E depois, quando eu liguei aqui, nada daquilo não aconteceu. O jogo ficou perfeito, tive problema com o overlay do MSI After Banner. E talvez tenha passado uma impressão de que o jogo está todo zoado e talvez não esteja. E eu vou testar aqui novamente com vocês. O jogo vai rodar em um Ryzen 3900X, é uma super configuração, com 32 GB de memória principal. E uma RTX 2080 Super, ou seja, hardware suficiente para você rodar qualquer jogo, hoje em dia, nas configurações máximas. Então vamos ver como é que o Ryzen Zero Dawn se sai. Se inscreve no canal, que é importante para eu continuar trazendo conteúdo aqui no YouTube. Dá uma olhada nos patrocinadores nos links da descrição. A OneFootball voltou a patrocinar o canal, então é importante que você faça o download. Eles estão com uma nova roupagem, tudo foi remodelado ali no OneFootball. E você vai ficar por dentro de toda a cartolagem que rola dentro do seu clube do coração. Então, pessoal, vamos lá fazer o teste aqui no Ryzen Zero Dawn. Então eu vou começar aqui com a resolução nativa do meu monitor. O FPS ilimitado, porque quando a gente limita o FPS aqui, ele está com algum problema. Se você limita a 60, ele fica ali em 58, 57 e tendo muito stuttering. Eu resolvi esse problema de stuttering travando no Riva Turner em 60 quadros. Mas a gente vai jogar assim por enquanto, vou mostrar isso para vocês. E aqui a gente vai jogar com tudo no Ultra, ou seja, 1440p com tudo no Ultra. Vamos dar um loading aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu vou habilitar aqui o overlay do MS Afterbanner. E a gente pode ver que está tudo perfeito, né? O que não aconteceu quando a gente jogou da primeira vez. Está tudo bonitinho, até a cabeça da personagem está do tamanho correspondente com o resto do corpo dela. Não é igual aquele bebê bizarro lá do início. Mas aí você vê uma coisa que eu percebi. Todo corte de gameplay para essas animações em game, né? Em engine, o jogo dá esse stuttering que está estranho. Isso está muito estranho. Toda vez que vai cortar, acontece essa parada aí e fica, sei lá, fica ruim, né? Ainda mais para o pesista padrão. Então a gente está vendo aqui que com tudo no máximo em 1440p, o jogo está fazendo, cara, 60 quadros. Tranquilamente. É um jogo pesado, né? Porque a gente vê que está ali 80% de uma RTX 2080 Super. E em alguns lugares que você olha, 95, 99. Então, provavelmente em algum lugar por aqui, quando eu chegar no cenário aqui um pouco mais aberto, vai cair de 60. Eu estou evitando passar muito, porque eu não quero ter nenhum spoiler da história do jogo, né? Mas aqui, está liso, liso, liso. E eu tive uma impressão muito ruim do jogo, porque aquele início é bizarro, com aquele bebê cabeção lá. É realmente muito, muito tosco, cara, aquilo lá. Agora, quando você vem aqui, você já vê a diferença, né? Rola um capricho a mais aqui, que não teve naquele início. Vamos lá. Eu já tentei até 4K aqui, e foi. O jogo tem uma opção de resolução dinâmica também, que disseram que não estava funcionando. Mas eu fiz alguns testes aqui e pareceu funcionar. Vamos fazer um teste. Vamos desabilitar aqui o Vsync e vamos ver como é que vai ficar. Vamos desabilitar o Vsync. Vamos aplicar. Vamos ver quantos quadros a 2080 super faz. 75. 75 quadros. Até agora. Vamos habilitar a resolução dinâmica e ver se vai funcionar. Se a gente habilitar a resolução dinâmica, tem que subir o número de quadros, né? Vamos lá. Já que não tem limite nenhum no processador, né? Vamos lá. Habilitar a resolução dinâmica. Limite de FPS. 30, 60, 40, 120. Vamos botar aqui 120. Vamos ver. Não. Não, não é limite de FPS, caraca. É resolução... Não é aqui. É aqui, FPS adaptável. 30 quadros. 60 quadros. Vamos botar aqui no 120. Vamos ver se a gente consegue alcançar o 120. Alcançamos 100. Mas, então, não está funcionando. Né? 110. Mas, dá para a gente ver que fica tudo realmente muito feio. Fica tudo muito feio. Né? Você vê que as texturas parecem que estão em 720p. Está realmente muito feio. Mas, isso aqui é muito bom para quem tem um computador mais antigo, né? Se vocês quiserem, eu posso trazer testes na 1660 Super, na 5700, 5600 XT, e também na RX 570. Mas, esse vídeo aqui tem que ter no mínimo 5 mil likes, senão é o último vídeo do canal. Então, vamos... Bom, está funcionando a resolução dinâmica. E eu vou diminuir aqui para 60 quadros. Vamos ver como é que fica. Né? 60 quadros. É o meu foco. Mas, tinha alguma coisa piscando lá na frente, né? Mas, parou. E, bom, é aquilo, né? A gente volta para as configurações padrão. Ele não precisa renderizar nada numa resolução menor, porque a minha placa consegue tranquilamente atingir os 60 quadros com tudo no máximo. Então, isso aqui, essa resolução dinâmica, ela não faz muita diferença para quem está rodando numa placa como uma 2080 Super. E, bom, nesse caso, a gente vai para o temido 4K, né? O 4K fake do PC via DSR. Eu vou desligar aqui o limite de FPS e vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. O overlay ficou pequenininho ali do MSI, mas acredito que dá para vocês verem. Então, ele fica em 4K 38 quadros, com tudo no máximo. Lembrando que, embora as pessoas tenham falado que a gente não vê diferença gráfica do PC para o PS4 Pro, segundo o que está sendo informado em sites especializados, o PS4 Pro, ele roda com tudo no médio, aqui. Então, algumas coisas que devem consumir muitos recursos da placa de vídeo, com certeza, são as nuvens. Então, a gente vai botar aqui no alto, reflexo, o máximo é o alto, né? Aí, você vê ali no médio, não muda quase nada. Beleza. Vamos deixar só o ambiente ocluso, que eu vi que pesa. Será que a gente consegue alcançar os 60 quadros em 4K? Não, não conseguimos. Fica ali em torno de 45, 4K. O bom do PC, também, vamos voltar aqui, o bom do PC também, é que você pode, vamos voltar aqui para o ambiente ocluso no Ultra, e as nuvens no Ultra, que você pode usar essas resoluções intermediárias aqui, né? Então, por exemplo, 1440p não está bom? Aumenta um pouquinho a resolução, que isso funciona como um filtro, e eu já consigo ali 65 quadros, né? 65 quadros numa resolução um pouco maior que o 1440p. E você também pode aumentar ainda mais até onde a sua placa de vídeo aguentar. Ah, eu sei que, caralho, pouquíssimas pessoas têm uma 2080 super aí, mas isso aqui é só para fins científicos. Então, aqui já não aguenta, ó. Aqui eu já vou ter problema. Aqui eu já vou ter problema. Mas, vamos tentar, então, o temido 4K. O temido 4K. Com a resolução dinâmica, né? Para atingir os 60 quadros. Vamos ver o que vai acontecer. Com tudo no máximo. Com tudo no máximo. Ele... Ele chega nos 60 quadros. Ó, chega nos 60 quadros, está funcionando. Né? Ficou maneiro, assim. Ficou maneiro. Você realmente... Não, está tendo queda, né? Está tendo queda. Você realmente nota que, mesmo se o monitor for 1440p, você nota que as coisas ficam um pouco menores, né? Então, fica realmente mais definido com o DSR. Por mais que não seja um 4K real. Eu quero ver como é que vai ficar esse jogo aqui na televisão. Aí, uma coisa que a gente pode fazer. Ah, beleza. Não ficou assim. Não ficou... Não ficou com 60 quadros. A gente vem aqui e diminui a nuvem, que pesa pra caralho. E pode diminuir o ambiente ocluso. Aqui eu vi que pesa. O ambiente ocluso é uma coisa que eu não gosto de diminuir. Mas, aqui é só para a gente testar. E olha lá. Já vai para 65. Vamos ver se a gente vai ter queda abaixo de 60. É, 50 é complicado. Complicado. Complicated. Como diria a Villavine. É complicated. E é lógico que, se a gente for diminuindo um monte de coisa ali, a gente vai chegar numa configuração decente para poder jogar em 4K. Vamos botar aqui na unisotrópica, tem que ser ultra. Beleza. Vamos ver com tudo no alto, só a textura. No máximo. Vamos ver. Você já vê que as bizarrices ali da placa de vídeo já começaram a acontecer. Olha lá. A memória da placa de vídeo já está quase no máximo. Já está quase no máximo. E agora, a gente conseguiu... Olha. Isso que estava acontecendo. Isso que estava acontecendo. A memória de vídeo está praticamente transbordada ali. E ele deve ter começado a usar a memória principal do computador para armazenar. E... Bom... Provavelmente foi isso que aconteceu, né? Deixa eu diminuir. De novo a... Vamos primeiro botar no médio aqui para ver se vai funcionar. Vamos voltar a resolução para cá. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Caiu de 7 GB. Caiu um pouco a memória... A memória de vídeo caiu um pouco também... A memória principal do computador. Agora vamos voltar... Pro 4K. Vamos primeiro... Vamos primeiro voltar aqui tudo para o... Tudo para o médio, né? Como é o poderoso. Tudo médio com a textura. Não. Pode ser até a textura que está dando problema, né? Então vamos deixar a textura assim. E vamos... Tirar o... FPS adaptável. E eu quero 100%... Do temido 4K. Vamos lá. Bom, então nas configurações do poderoso... Bom, ainda assim... Ainda assim... O jogo fica... 50 quadros. Né? Ainda assim o jogo fica em 50 quadros. Só que isso aqui... Está me parecendo... Alguma coisa... Bizarra... Do jogo. Né? Eu vou fazer o seguinte... Eu vou reiniciar... O jogo... Nessa qualidade... A textura está no médio... Não, o modelo está no alto. Vamos ver aqui. Ó... Ó... Então a gente está aqui fazendo... 56... 58... Né? Eu vou reiniciar o jogo... Nessas configurações... Está tendo muita queda ali para 50... Ó... E vamos ver se o jogo vai rodar... Perfeitamente... Assim, né? Vamos ver se alguma coisa bugou... Aqui... O jogo... Na hora de fazer essas trocas de gráfico. Que pode ter sido o que aconteceu... Lá quando eu gravei. Bom... Então vamos lá. É... Não... Não... Não é o que... O que eu suspeitava, não. O jogo realmente... É pesado em 4K... E a 2080 Super... Não consegue fazer 60 quadros... Que é... Com tudo no médio. Né? Que é como roda o poderoso. Bom... Em 50 quadros aqui... 55... Mas você vê que... Você vê, ó... Você vê que os stunters pararam. Né? Então qual era o grande problema? A gente não estava conseguindo... Fazer essa resolução... 4K... E a gente sabe também que o PS4... Nem deve ser 4K nativo, né? Deve ser alguma coisa abaixo do... Do... Do 4K... Mas aqui não dá. Então... O que a gente consegue com a 2080 Super... No caso seria... Bom... Se eu botar aqui o FPS... Adaptável... Né? Com 60 quadros... Provavelmente eu vou conseguir... Em 4K no médio. Né? 4K médio. 4K tudo no médio. Vamos ver o que vai acontecer. É... Aí eu consigo. Aí eu consigo. E fica... 58... Mas você não vê os stutterings. Tá vendo aqui? O frame time... Ele tá... Lisinho. Então é aquela parada no PCismo, cara. O PCismo é... É ajuste. É... O PC, cara... É difícil você ligar um jogo ali... E não ir nas configurações... É ver os gráficos... Porque você quer extrair... O máximo... Né? Até porque você ficou zoando os caras no fórum... Falando que a versão do PS4... Era a versão beta... E agora você vai rodar em 4K... Com tudo no máximo... Só que você sabe que o teu computador... Não consegue rodar nem 1080p... Com 30 quadros... E aí você vai ficar lá lutando... Pra conseguir... Rodar o jogo melhor que no Poderoso... Pra você falar que você tá jogando a versão... Finalizada do game... Em 64... A gente sabe que não é bem assim, né? Sub... Então a configuração que eu achei... Melhor... Pro meu caso aqui é... Qualidade Suprema... Eu vou... Botar as nu... Vamos ver a diferença da nuvem... No Ultra... Vamos ver... Nuvens no Ultra... Porra... Ninguém olha pra nuvem, né cara? Aqui tá em 4K, né? Ainda... Vamos lá... 4K... Com o... A paradinha ali... Vou tirar essa paradinha aqui... Adaptável... O FPS... Vamos ver como é que vai ficar... 36... Mas vamos ver... Vamos ver a nuvem... Tirar aqui essas nuvens... Vamos botar nu... Olha a diferença do alto pro médio... Não dá diferença... Ó... Ultra... Né? Alto... Alto... E médio... Vamos ver o alto... A placa de vídeo tá gritando ali, ó... 99%... 87 graus, mano... Caralho... Primeira vez que acontece isso aqui... Mas vamos lá... Não dá diferença nenhuma... Não dá diferença nenhuma... A galera sabe que o meu computador... É aquele computador todo... Todo fechado, né? Então... A placa de vídeo... Não dá diferença nenhuma... Visual, né? Mas... Lá no FPS, ó... Subiu lá de 30 pra 45... Então a melhor configuração... Pra mim... Primeiro... Pra quem tem o gabinete todo fechado... É você habilitar o V-Sync rapidamente, né? Você voltar pra tua resolução... Padrão... Antes que a tua placa de vídeo exploda... Com 60 quadros... Abilitando o temido V-Sync... Né? Que aí a placa de vídeo cai de 99% pra 70%... E você sabe que ela não vai... Explodir... Então... 1440p... Com tudo no máximo... Sem essas nuvens bizarras... No máximo... Até dá pra botar as nuvens bizarras... No máximo também... Mas pra você garantir... Ali os 60 quadros sempre... Faz isso... Ah, Baltar... Mas eu acho que eu posso aumentar um pouco a resolução... Você aumenta aqui a resolução... Que eu sei que você é chato pra caralho... Porque não é poderoso... Porque não é poderoso... Aumenta um pouquinho aqui... Aí você já pode falar assim... Não, mas o poderoso não roda com tudo no outro, filho... É diferente... O poderoso... E você vai ter ali... Os 60 quadros... Sempre... A sua placa de vídeo... Não vai explodir... Rodando em 99%... É... O seu quarto não vai ficar quente... E você vai ter os 60 quadros ali... Perfeitos... Ó... Ó os struttings... Isso aqui... Não acontecia... Não aconteceu daquela outra vez... Nem nessa resolução... Né... Então o ideal... Provavelmente do jogo... Como ele... Por enquanto ainda tá muito bugado... É você... Bota na configuração gráfica que você quer... Bota a configuração gráfica que você quer... E reinicie o jogo... Reinicie o jogo... Beleza... Aí o jogo vai ficar rodando... É... Liso... Né... Geralmente pra quem quer streamar aí... No OBS... Quando a parada... Atinge ali... É... A placa de vídeo atinge... 95... 98... 99... O OBS começa a dar aquelas travadas... Né... Então ó... De vez em quando ele bate aqui... 90 e poucos quadros... Provavelmente... Durante o jogo... Cara... Isso vai cair... Então se você também não quiser que caia... De jeito nenhum... Ative essa caralha aqui... De FPS adaptável... Pronto... Ativou o FPS adaptável... Com Vsync... 1440p... Trava no... Mas aqui não... Você sente que fica feio... Né... Senti que deu uma... Bela de uma caída... Mané... Deu uma bela de uma caída... Ó... Ó como é que ficou as texturas... Ficou realmente feio... Ficou realmente... Nossa... Fica... Fica muito diferente... Não... Não habilita essa porra não... Vai zoar teu game... Cara... Deixa aqui na resolução nativa... Sua... E você acha... Aqui o que é melhor pra você... Né... Desabilita o que você quer desabilitar aqui... A gente já viu que o ambiente oclusão já pesa... Bastante... Fica muito diferente... E é isso aí pessoal... Eu sei que esse aqui é um computador que porra a maioria da galera não tem... A gente pode fazer um teste em computadores mais simples... Então a gente tem aí a 1660 Super pra testar... Tem a 5700... Tem a 5700 XT... E também tem... A... A 570 né... Que é a... Chinese Democracy... Que a gente tem aqui no canal... Eu espero que vocês tenham gostado... Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores aí no link da descrição... Baixa o futebol aí... Pra ajudar o canal... Me segue lá na Twitch... Pra você ficar por dentro das lives... Eu tô muito mais presente... Lá na Twitch hoje... Do que aqui no YouTube... E esse aqui com certeza é um jogo... Que eu vou... Zerar em live lá... Eu tô travado ainda no Death Stranding... Por conta de problemas... A gente viu problema com a internet... A gente viu problema pessoal... E não deu tempo de... De zerar o jogo ainda... Mas eu tô achando o jogo muito maneiro... A gente vai zerar... E depois provavelmente a gente deve ir pra esse jogo... De jogo... Aqui... Então pessoal... É isso aí... Se você ficou até aqui... Coloca aí... Bota o FQ até aqui... Que eu duvido... Que a galera fique até aqui... Então é isso aí... É nóis... Um grande abraço... E até a próxima...